E a gente já começa o Fale Tudo, se puder, de hoje, chamando a tua atenção ao seguinte, dominó. Já tem gente dormindo lá no local, onde vai acontecer a convenção do Charme Pacheco amanhã por volta de 2h da tarde. O povo tá ansioso. A população não vê o momento de chegar amanhã pra todo mundo colocar aquela camisa azul, ir até o evento e bater aquela selfie e postar na rede social. Observe aqui na tela do povo com bastante atenção, dominó. Aqui a gente não mente não, de jeito nenhum. Já tem gente dormindo lá no local, fecha nesse margem, por favor. Veja só, já tem gente dormindo no local, lá no ginásio esporte, só pra não perder a vez. Acupense esse margem com bastante atenção. E vocês de casa, é nosso convidado especial amanhã por volta de 2h da tarde. Vai acontecer a convenção do Charme Pacheco. Se você não for, só você não vai. Eu vou te contar uma coisa, rapaz. Eu não ia falar nada, mas estão dizendo aí que amanhã a onda azul em São Sebastião vai ser top. Dominó, você vai? A Dominó vai estar aqui comigo amanhã acompanhando tudo, mas o Magão e toda a nossa equipe vai estar lá. E a gente vamos deixar o cidadão e a cidadã que está em casa bem informado. Então a partir da manhã, o Fale Tudo, se puder, começa com edição especial. Acompanhando tudo, do começo ao fim, essa convenção. Tá bom? Então já tem gente dormindo no local. Acompanha aqui com bastante atenção. Só falta um dia que é hoje. Amanhã já é o dia. Atenção você que está ansioso. Atenção você que não vê o amanhã chegar. Vai chegar, tá? Coloca a tua camisa azul. Deixa de mimimi. E vamos todo mundo nessa onda azul. E é isso aí. Muito bem. Amanhã a gente começa o Fale Tudo, se puder, com todas as informações. Vamos a um rápido comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Fale Tudo, se puder, com todas as informações. Fale Tudo, se puder, com todas as informações.